Música Pátio lotado, ao todo são 1.350 alunos em 3 turnos na escola estadual Raul Pila, na Restinga. E o retorno foi animado. Férias é legal, mas eu fico sozinha em casa, então é melhor vir para a escola. Estava com saudade dos amigos já? Sim. Com a volta da maior parte das escolas hoje, o ano letivo de 2019 começou para 900 mil estudantes da rede estadual. A queda no número de matrículas vem sendo regra há pelo menos 15 anos. São 5,4% menos alunos do que no ano passado, segundo o censo do INEP. Mas ainda tem gente chegando. Na fila, o Juan quer começar no primeiro ano do ensino médio. Acabou decidindo por trabalhar e estudar. Trabalhar eu vou começar porque eu vou entregar currículo agora. Daí eu quero trabalhar e estudar. De noite, de noite para trabalhar de dia. Assim como aqui na Raul Pila, ainda há chances de matrículas nas demais escolas estaduais de todo o Rio Grande do Sul. Isso vai depender do número de vagas. As inscrições devem ser feitas direto nas instituições de ensino até o dia 29 de março. Fila de espera não existe. A Secretaria da Educação não autoriza. O que ocorre é um ajuste de vagas, né? Porque a demanda é muito grande na Zona Sul. Então, o nosso ensino médio, por exemplo, à noite, a gente sempre tem alunos que se matriculam em outras escolas. Então, a gente vai colocando no limite máximo para poder atender toda a comunidade. Visitando as escolas e com as coordenadorias regionais, a Secretaria de Educação do Estado trabalha para adequar muitas necessidades. São mais de 400 obras de reformas em andamento, com recursos do PIRD, que devem levar o ano todo para a conclusão. Além disso, a maior parte das 2.500 escolas da rede não tem planos de prevenção contra incêndio aprovados. E as demandas represadas, como a própria Raul Pila, que tem a cozinha liberada para fazer refeições somente para os funcionários, não param de crescer. Existem telhados com problema parte elétrica, com problema N, coisas assim, que não foram feitas. E já tem mais cumprimentos de obras em cima dessas. E a autonomia financeira, ela acaba ajudando, mas não no montante que o Estado poderia dispor para agilidades, tipo aqui nessa escola que a gente está hoje. Ela está com uma cozinha interditada. Então, o Estado tem que ser mais ágil nessas respostas. E é isso que a gente está tentando reverter ao longo desse ano, numa reestruturação da Secretaria como um todo, priorizando as pequenas coisas num pequeno momento, que tu atinge o maior número de possíveis unidades. Não adianta tu ficar investindo valores gigantescos em novas escolas, sendo que o básico tu não atende. Não adianta tu ficar investindo valores gigantescos em novas escolas, sendo que o básico tu não atende. Não adianta tu ficar investindo valores gigantescos em novas escolas, sendo que o básico tu não atende. Não adianta tu ficar investindo valores gigantescos em novas escolas, sendo que o básico tu não atende.